Fala, galera do canal Super Exatas, tudo bem com vocês? Vamos resolver uma questão sobre o tema, critérios de divisibilidade, matemática básica. Considere o número 48N12, com N sendo um algarismo. Qual deve ser o valor de N para que o número 48N12 seja divisível por 9? Deixem seus likes, inscrevam-se no canal e compartilhem. Valeu! Temos o número 48N12, N sendo um algarismo. Queremos encontrar o valor de N para que o número 48N12 seja divisível por 9. Está passando um card agora para uma videoaula minha sobre critérios de divisibilidade. Vocês também encontram o link na descrição do vídeo. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos representa um número múltiplo de 9. Vamos então realizar uma adição aqui. 4 mais 8 mais N mais 1 mais 2. 4 mais 8 é igual a 12. 12 mais 1 é igual a 13. 13 mais 2 é igual a 15. Vamos igualar a 15 mais N. Coloquei aqui a tabuada do 9. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90 são múltiplos de 9. 15 mais N. Opa, 15 é maior do que 9. 18 é maior do que 15. 15 mais quanto que dá 18? 15 mais 3. Temos que 15 mais 3 é igual a 18. Logo, N igual a 3 funciona. A questão é, será que existe algum outro valor possível para N? 0, 9, 18, 27. 15 mais quanto que dá 27? 15 mais 12. Temos que 15 mais 12 é igual a 27. N pode ser igual a 12? Não, pois segundo o enunciado, N é um algarismo. Lembrando que os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. N igual a 12 não representa uma possibilidade, pois 12 é um número de dois algarismos. 1 e 2. 0, 9, 18, 27, 36. Vixe, só vai piorar. 15 mais quanto que dá 36? 15 mais 21. É, não tem jeito. N igual a 3 é a única possibilidade para a nossa questão. Conclusão final, N deve ser igual a 3. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não esqueçam do like. Muitíssimo obrigado e até a próxima! Muitíssimo!